A gente inicia ainda ao vivo lá para o Centro Comercial de Belém, porque nessa madrugada vários prédios históricos foram atingidos por um incêndio. E a repórter Rayana Serrão está por lá para atualizar para a gente essa situação. Boa tarde, Rayana. Já teve perícia aí na área? Oi, Jaelta. Boa tarde para você. Ótima tarde a todos que acompanham o Jornal Cultura. Pois é, infelizmente mais de sete lojas foram atingidas entre casas históricas e também lojas aqui do Centro Comercial na rua 7 de setembro. As chamas começaram por volta das quatro horas da manhã e desde cedo o Corpo de Bombeiros está aqui trabalhando no local junto aí com a Defesa Civil justamente para conter as chamas. As chamas foram contidas, mas ainda há muita fumaça, o cheiro inclusive é muito forte. Está aqui comigo para dar mais detalhes e informações de tudo o que aconteceu o Coronel do Corpo de Bombeiros, Jaime. Boa tarde para o senhor. Obrigada por conversar com a gente. As chamas foram contidas. Nesse momento vocês estão fazendo o trabalho de rescaldo justamente para conter ainda mais essas chamas. Já foi feita a perícia? Exatamente. A perícia desde cedo, desde 1h30 quando começou, o perito já estava no local para fazer uma dinâmica, uma avaliação das condições dessa dinâmica do incêndio. Então a condição atual hoje é que nós estamos na fase de rescaldo, que é justamente o controle total da situação desde as quatro da manhã. O incêndio começou por volta de 1h30 e a gente chegou aqui em menos de 10 minutos e a partir dali começamos a verificar a dinâmica desse incêndio. O incêndio começou nessas duas primeiras lojas e se estendeu para uma loja que existia artigos religiosos. Artigos religiosos têm muito material parafina, que é vela, e a parafina quando pega fogo ela se alastra muito rapidamente e libera muita energia. Então a partir dessa dinâmica dessa loja com parafina, ela automaticamente se expandiu muito rápido esse incêndio e se alastrou na parte de cima para as demais lojas. Ou seja, todas as cinco lojas da mesma edificação pegaram fogo devido justamente ao assoalho de madeira, que toda essa edificação era feita por assoalho, não era de laje. Então aquele que está dando trabalho até hoje para a gente ainda é a última loja da 13, que é a sétima loja, que ela tem laje de concreto e a partir daí essa dificuldade, porque ela tem risco de desabamento, ela é estrutura metálica também. E aí a gente está combatendo incêndio por cima, só o rescaldo por cima e tem pequenos focos também, que com toda a cautela a gente está adentrando para combater. Perfeito, muito obrigado, Coronel do Corpo de Bombeiros, Jaime Oliveira. E olha, a nossa equipe de reportagem, a repórter André Teixeira e o repórter cinematográfico Samuel Rodrigues estiveram aqui desde as primeiras horas da manhã para acompanhar esse trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente vai acompanhar essa matéria agora. O incêndio começou por volta de 1h20 da manhã desta terça-feira. O restaurante do seu Jorge Nicássio funcionava no local há 19 anos. O nosso sistema de vigilância nos informou por volta de 1h20 da manhã que uma loja ao lado estava com sinistro. E viemos, chegamos em tempo hábil, mas não conseguimos retirar muita coisa, apenas os quatro botijões de gás, junto com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo Centro Integrado de Operações, CIOP. Não foi nem preciso a gente arrombar os locais, eles já estavam abrindo para a gente e com isso a gente fez a salvatagem. O que é a salvatagem? A retirada do material que estava próximo da parede que estava aquecida do incêndio do outro lado. Então, a gente conseguiu fazer a salvatagem, que é a retirada de material, e conseguiu adentrar também pelo forro dessas edificações, para que a gente pudesse combater o incêndio, encurralar o incêndio em todas as direções. Durante a madrugada, mais de 50 militares do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter o fogo. Foi preciso 10 viaturas e cerca de 100 mil litros de água. Por volta das 4 horas da manhã, eles conseguiram apagar o incêndio. E agora estão fazendo o rescaldo. Tudo leva a crer, ou que foi uma fonte vindo das condições da loja, que tinha artigos religiosos, ou das outras edificações que estavam, que poderia ter algum tipo de aquecimento, um pré-aquecimento, deixar alguma coisa ligada, tomadas, fios ligados, e aí com a temperatura elevada, começa a ter um princípio de incêndio ali, e ali começar o fogo naquela região. A Defesa Civil de Belém está no local acompanhando os trabalhos para auxiliar os lojistas e avaliar a estrutura do prédio após o trabalho dos bombeiros. A Defesa Civil gerenciou a questão de informações aos proprietários das lojas, aos locatários, os pedestres para que transitam. Nós fomos afastando as pessoas para garantir a segurança delas. Agora, a gente vai para o segundo passo, que o corpo de bombeiros combateu as chamas, mas está fazendo o rescaldo, que são aqueles focos de incêndio que ainda pode se encontrar em algum prédio que foi atingido. Durante o rescaldo, o coronel Jaime Oliveira, comandante operacional do corpo de bombeiros, falou sobre os prejuízos. Conseguiu salvar a 7 de setembro, o Magazine da Sete, que é da 7 de setembro, e também os restaurantes com as edificações que estavam ao redor do quarteirão. Então, perdemos 7, mas ganhamos no total. Todo o quarteirão foi combatido e aprovado nesse combate. Daqui a dois, três dias, nós vamos tomar uma decisão para onde nós iremos, o que iremos fazer com nossos colaboradores. E vai tudo depender do que for, que esteja mais prático e hábil para nós. Pois é, infelizmente, essa tragédia que aconteceu aqui no Centro Comercial, rua 7 de setembro, continua interditada. E ali também o Jumbim vai mostrar para a gente a rua 13 de maio, também interditada justamente por este incêndio aqui que aconteceu no Centro Comercial de Belém. Eu quero destacar para o pessoal de casa que quem vai sair aqui pela padrotíquio, pelo ver o peso, é importante pegar um outro caminho. Até porque a nossa equipe teve muita dificuldade de chegar aqui no local, justamente porque o trânsito está congestionado nessa área. E, claro, o Corpo de Bombeiros continua por aqui fazendo esse trabalho. Como o Coronel destacou, talvez sejam três dias aí para conter essa fumaça, que, inclusive, é muito forte. O cheiro é muito forte aqui no local, então o Corpo de Bombeiros continua trabalhando para conter as chamas e toda essa fumaça aqui no Centro Comercial de Belém. Eu volto com você, Jaelta. Obrigada, Rayana. É uma situação lamentável, infelizmente.